Olá telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco ao Vivo para você. Nosso convidado especialíssimo, professor Antônio Loureiro, vamos falar da sua obra Grande Crise, uma obra importante que eu reputo como uma das mais importantes já produzidas no período da borracha. Professor Antônio, vamos falar da importância da borracha para esta Amazônia. Como é que o senhor analisou na sua obra a Amazônia com esta borracha que produziu muitos recursos, muitas livras exterlinas para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradecer a essa estação por essa abertura sobre a nossa história da Amazônia. Sem dúvida nenhuma, um trabalho espetacular que essa emissora faz, abrindo esses horizontes para o Brasil e o mundo a respeito da Amazônia. Sem dúvida nenhuma, a Amazônia abriu-se economicamente para o mundo com a utilização da borracha. E essa utilização começou exatamente quando houve a primeira tentativa de abertura da região com os sábios franceses vindo visitar a região equatorial, querendo medir a circunferência da terra. E eles acharam que a borracha era uma substância capaz de vencer a gravidade. E viram logo que servia para apagar o lápis, as escritas com lápis. E daqui a pouco estava a primeira fase da borracha, que foi exatamente para fazer peras, seringas, que acabou dando nome à planta, as seringas que o barbeiro usa para espirrar líquidos no rosto, para perfumar, as pessoas usam para perfume, e as cérebras algalhas, um avanço tecnológico na urologia para poder reduzir as dores da retenção urinária. Então essa é a primeira fase da utilização da borracha, que já vinha sendo utilizada há muito tempo pelos índios ou mágoas na região do Solimões, nos jogos de bola principalmente, e para impermeabilizar cestos. Depois nós temos uma fase importante, que é a dos americanos. Os americanos começam a comprar borracha da região, das ilhas do Pará, para fazer, impermeabilizar os sapatos e fazer casacos para pesca do bacalhau. Isso desenvolveu uma indústria importante na região de Boston. E os sapatos vinham a ser feitos em Belém. E, de repente, termina a Guerra da Sessação nos Estados Unidos. E os países da América do Sul, que têm relação com a Amazônia, querem a abertura do Rio Amazonas, para poderem chegar a essas longínquas regiões do Peru, na região do Maranhão, que o Peru tinha acabado de conquistar o Equador. E a Bolívia tinha perdido a região que ela tinha para o Pacífico. E ela quer sair para o mundo através da Amazônia. E fazem um esforço muito grande para a abertura da Amazônia. E que Portugal tinha conseguido manter fechado durante 300 anos na prática. E foi por isso que ela se manteve depois brasileira. Ninguém conhecia a Amazônia. A Amazônia é um mundo. Para se vir de vela de Belém a Manaus, se levava 120 dias num barco de 30 toneladas. Porque os ventos são fracos, a correnteza do Rio Amazonas praticamente impedia a subida do barco a vela maior de 30 toneladas. E todos os rios da Amazônia navegados a remo, em que o trabalho indígena estafante era feito com uma alimentação de piraém, peixe seco, o chibé, água com farinha e ipadu. Para poder remar dias seguidos sem cansaço. Finalmente chega a época da descoberta da eletricidade, dos pneus de bicicleta, dos pneus de automóvel, até chegarmos a uma fase tão interessante para o mundo atual, que são os esportes de massa. Graças a borracha da Amazônia, nós temos as câmaras de bolas de futebol, basquete e vôlei, senão nós não teríamos esses esportes. Estaremos jogando futebol com bola de meia até hoje. Na verdade, duas cidades da Amazônia aparecem como muito importantes neste período. Belém e Manaus. Sim, sem dúvida. Elas são as cidades que crescem rapidamente, porque centralizam o comércio de exportação e fornecimento dos seringais, exportação da borracha, e vão se tornar os únicos centros principais da Amazônia, em detrimento de todas as outras pequenas cidades do interior da Amazônia, que tinham mais ou menos o mesmo tamanho de Manaus, eram todas mais ou menos do mesmo tamanho, mas, de repente, elas deixam de crescer, porque centraliza todo esse mercado em Manaus. Acaba essa fase dos sítios e dos municípios que vão abastecer os sítios. E você passa, então, a ter um sistema de aviamento dos seringais e centralização da navegação a vapor que começa a fluir pelos rios da Amazônia a partir de 1853, com um ligeiro atraso. O que facilita a nossa navegação a vapor nesse período da nossa economia? A diminuição das distâncias, do tempo de percurso dentro da Amazônia, a maior tonelagem de carga, um barco maior desses que fazia essa linha de navegação entre Belém e Manaus, levando 100 dias, ele carregava 30 toneladas, 20 toneladas, um barco a vapor, os menores, vai carregar 200, 300, 400 toneladas de mercadoria. E vai cair essa distância entre Manaus e Belém de 100 dias para 7 dias. Nesse período, Antônio, havia uma circulação de moeda muito grande. dólar e, principalmente, a libra esterlina. Como é que funciona esse processo na economia? O Brasil acaba se beneficiando disso. Sim, sem dúvida. O preço máximo da borracha foi 2.500 libras esterlinas, libra ouro, por tonelada de borracha. O que é que ele valia? A 20 quilos de ouro por tonelada. A nossa produção era de 30 mil toneladas. Isso equivalia a 600 toneladas ouro ano. Então, era uma produção relativamente alta. Eu considero até que a Amazônia era o maior leão da coroa britânica, a maior leoa do Império Britânico. É dizer, talvez produzisse, em termos de ouro, tanto o ouro quanto a África do Sul e a Índia. Muito mais que a Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Então, nós enriquecemos o Império Britânico com 600 toneladas anuais de ouro. Era um esquema em que o preço da borracha do seringueiro até o exportador ia dobrando de preço, cada vez que passava de mão em mão. Nós tínhamos um verdadeiro enfeudamento comercial. O seringueiro tinha que comprar tudo na casa do seringalista, lá dentro do seringal, por sua vez, o seringalista tinha o direito da compra da borracha. E era uma dependência? Então, era dupla partida, ele fornecia alimento a preços altíssimos e recebia em borracha. Essa borracha era acreditada ao fornecedor de Manaus, que, por sua vez, abria uma conta corrente e fornecia o gênero. Essa borracha tinha que ser limpa e classificada, porque o inglês inventou a classificação para tudo, e depois de classificada era vendida para o exportador. E o exportador jogava através dos navios da bus line inglesa ao mercado de Londres e Nova York, onde ela sofria os momentos do mercado de borracha, que, geralmente, nunca era em queda, sempre em subida, porque a Amazônia, praticamente, era o único produtor mundial e a necessidade de borracha sempre aumentando no mundo, principalmente com o aumento da produção de automóveis, necessitando cada vez mais de pneus. Aliás, foi um fato que levou a Inglaterra a tentar aumentar as produções através das plantações no Oriente. Então, isso tudo é... Então, o exportador vendia para o agente inglês e esse, por sua vez, aos fabricantes, aos industriais da borracha, nos Estados Unidos, principalmente, Bélgica, Alemanha, Inglaterra e França. Então, esse era o caminho todo. Nós aqui só vemos o caminho até o seringalista. Achamos que o seringalista era explorador. O seringalista também era explorado. O fornecedor... Também. O aviador também. Quem ganhava dinheiro, o único que ganhava dinheiro era quem não trabalhava com... Recebia borracha já classificada e pronta. Não sofria nenhuma... Nenhum problema de produção. Esses que ganharam dinheiro e esse dinheiro estava todo no exterior. Infelizmente, esse dinheiro foi drenado através dos tempos com o pensamento de que haveria um preço melhor no ano que vem e todo mundo se abastecia e o preço, em vez de crescer, como tinha sido nos tempos áureos, ele começou a cair todo ano. Todo ano. Até que a Amazônia se descapitalizou. Quer dizer, a Amazônia sofreu um processo de descapitalização planejada. Em determinado tempo, ela ficou sem nenhum tostão de todo aquele dinheiro que tinha ganho. Agora, os ingleses, que também foram grandes financiadores da borracha, tinham outros investimentos aqui. Vamos ver, por exemplo, o bonde, vamos ver luz elétrica, o telefone e outras coisas mais. a Inglaterra preparou toda a infraestrutura da Amazônia, tanto em Manaus como em Belém. Água, esgotos, Manaus em Providence, luz elétrica, Manaus, tramas, ônibus, bondes, Manaus, tramas and light, Amazon Telegraph, o telegrafo subfluvial, Amazon Telephone e telefone também da cidade. O porto de Manaus, Manaus Rabo, em suma, era um investimento muito grande. Tem investimentos que eu acredito que se fosse transformado no dinheiro de hoje em dia seria de bilhões. Como é o exemplo do porto de Manaus, em que um quilômetro e meio da frente de Manaus foi aterrada. Praticamente toda a cidade de Manaus foi desaterrada. E nós temos os testemunhos aí em toda a cidade, as chamadas calçadas altas. Na rua Visconde de Porto Alegre, na rua Duque de Caxias, na 7 de setembro, no centro, tudo tem barranco que foi exatamente a terra que foi levada para a região portuária para ser aterrada. Então foi uma das maiores obras de engenharia do país na época. Algumas firmas eram gigantescas, as firmas que compravam a borracha em Manaus e vendiam no exterior, que foram os que ganharam dinheiro. Antônio, observamos que havia um número muito grande de exportadores, aviadores, na cidade de Manaus. só com a letra J, mais de 60. Com a queda da borracha, essas empresas foram desaparecendo. O último remanescente foi exatamente J.G. Araújo, que diversificou com ferragem, com tecidos, foi procurando diversificar. Como é que ocorre tudo isso? Como é que essa perda acontece? O que acontece? Olha, isso aí acontece da seguinte maneira. Os ingleses levam a semente da seringueira para ser plantada no Kilgarden, em Londres, e daí vai para a Índia, para o Ceilão, mais especificamente. E as mudas são espalhadas em todo o sudeste asiático. Isso em 1875. Essas mudas vão no navio Amazonas. As mudas não, as sementes. Acontece que a primeira produção de borracha do Oriente só em 1900. Tem 25 anos de interregno aí. O que me faz pensar que a lenda que existe em torno disso que foi levado semente de seringueira barriguda. Porque Wickham disse para os caboclos do interior eu quero das seringueiras mais grossas. E o caboclo não teve conversa. Entregou para ele semente de seringueira barriguda que é improdutiva, não dá borracha. E eles tiveram que iniciar todo um processo de enxertia. Então, em vez de 10 anos para produzir borracha levou 25. A primeira grande tonelagem, 20 toneladas de borracha em 1900, são os primeiros seringais do Oriente produzindo. Então, a realidade é essa. Se não tivesse havido esse atraso, não teria havido nem ciclo da borracha na Amazônia. Porque eles convidam o Brasil para participar da exposição internacional de 1908 em Londres. É uma exposição para mostrar o produto da Inglaterra que já está em 8 mil toneladas ano. Olha, de 1900 para 1908 já é 8 mil toneladas. Que já era expressivo. Metade da produção brasileira. A produção brasileira atinge o máximo em 1912. Em 1913 os ingleses já estão com os holandeses e belgas e franceses já estão dobrando a produção do Brasil. Que não passa de 30 e poucos mil nunca. e os países do Oriente chegam a produzir 3 milhões de toneladas. Não é 30 mil não. São 3 milhões de toneladas. Então praticamente o preço da borracha vai lá para baixo. Só quem tinha informação disso eram as firmas exportadoras estrangeiras. Cinco ou seis firmas. Algumas das maiores. Por exemplo, do Sands e Schultz exportavam o equivalente a 200 toneladas ouro em borracha. Schultz do Palácio Rio Negro. Do Palácio Rio Negro. E do Sands Osargs que ficava ali na Eduardo Ribeiro junto do obelisco da Eduardo Ribeiro. Ele exportava o equivalente a 400 toneladas. Então eles praticamente eram donos de 80% da produção. 400 toneladas de ouro no total de 600 mil toneladas. Ouro borracha transformada em ouro. Então eles concentraram tudo e tiveram as informações. E o Brasil só foi reagir em 12. Fizemos um congresso em 1910 em Manaus mas não adiantava mais. O crescimento foi tão rápido da produção no Oriente que não deu tempo de fazer mais nada. E as firmas que se salvaram foram aquelas que se voltaram para o mercado interno. O Brasil não aplicou um tostão na Amazônia. As rendas que a Amazônia gerou com um milhão de habitantes 40% da arrecadação brasileira foram todas aplicadas na construção de portos estradas de ferro e migração manutenção do preço do café no sul do Brasil. Para não dizer que nós não tivemos tivemos a construção da estrada de ferro madeira mamoré até ser vendida para o Percival Farquhar e depois encampada pelo governo brasileiro mas isso levou muito tempo e a construção da estrada de ferro Belém Bragança pelo governo do Pará que depois vendeu para o governo brasileiro. Fora isso você não encontra nenhum investimento brasileiro em todo o período da borracha na Amazônia ao mesmo tempo os governos amazônicos não trataram de fazer nada que sustentasse economicamente a região no caso da crise da borracha não havia nenhuma ideia de que isso não era para sempre quer dizer jamais se prepararam para o futuro para o futuro nunca houve uma preparação para o futuro então foi o que aconteceu só se salvaram as firmas que se voltaram para o mercado interno está certo bom Antônio foi um prazer enorme conversar com você mas nós estamos chegando ao final do programa televisão é tempo e agora você tem a oportunidade de se despedir agradecer mais uma vez foi um tempo bastante produtivo acho que para muitas pessoas que não tinham a ideia do que tinha sido a Amazônia entre 1890 e 1912 13 quando mais de 5 mil pessoas abandonaram Manaus deixando as casas vazias está certo bom chegamos ao final do programa e claro quero te encontrar na próxima semana nesse mesmo horário ao vivo para você e com o livro produzido na Amazônia um forte abraço obrigado aos patrocinadores Importadora TV Lá e Magistral te vejo na próxima semana até lá Tchau